O número de casos relacionados a síndromes gripais tem aumentado em Fortaleza. Só na primeira semana de abril, foram mais de 2 mil atendimentos. Há uma semana, o Samuel teve que vir à unidade de pronto atendimento da Messejana, após apresentar sintomas gripais. Mas sem melhora, a avó do menino de 2 anos retornou à unidade de saúde para buscar ajuda médica. Estava com virose, né, garganta, febre, essas coisas. Mas aí quando foi agora, ele amanheceu hoje, madrugada, com diarreia e febre. Quem também está tratando da gripe é Dona Francisca. A idosa falou sobre os sintomas que tem enfrentado. Eu senti muita coisa, tontura, dor de cabeça, febre, não como, não tenho que comer nada. A busca dos pacientes com sintomas gripais por atendimento nas UPAs teve uma alta nas últimas semanas. Segundo o Boletim Epidemiológico, somente na primeira semana de abril, mais de 2 mil pessoas foram atendidas nas UPAs com sintomas da doença. Esse aumento é mais expressivo em relação aos pacientes com síndromes gripais, com sintomas respiratórios. O aumento foi mais expressivo em torno de 35%. No geral, os pacientes que têm procurado com sintomas gripais têm apresentado, felizmente, o quadro típico mais leve. Segundo os órgãos de saúde, a estimativa é que o aumento nos casos de síndrome gripais e atendimento nas unidades de saúde ainda ocorram em grande quantidade nos próximos meses aqui no estado do Ceará. Os especialistas apontam também que esse período é característico para a alta de demanda da doença. Nós esperamos que esse aumento de demanda ainda repercuta, seja com os pacientes com sintomas respiratórios ou com pacientes com sintomas sugestivos de arbovirose, mas nós esperamos que ainda permaneça por 4 ou 8 semanas esse aumento. Segundo esse infectologista, é importante buscar atendimento médico para saber diferenciar os sintomas de resfriado e da gripe. Se você tem só os sintomas respiratórios, sem febre, sem dor no corpo, sem dor de cabeça, sugere que seja uma coisa mais simples. Se já tem isso, mais febre e dor de cabeça, você tem a síndrome gripal, também merece priorizar. Se tiver ainda falta de ar ou dificuldade respiratória, mais importante ainda é de procurar. O especialista alerta ainda sobre alguns grupos específicos que precisam ter um cuidado maior para evitar o agravamento da doença. As crianças menores de 5 anos, as gestantes, os idosos acima de 60, 65 anos, pessoas que têm problemas do sistema imunológico e doenças crônicas. As pessoas, às vezes, elas precisam se cuidar mais cedo, elas se beneficiam mais do atendimento precoce. Então, se você está nesse grupo, já deve procurar atendimento. Então, se você está nesse grupo, já deve procurar atendimento.